Um princípio de incêndio em uma caldeira movimentou homens do Corpo de Bombeiros hoje logo pela manhãzinha. O fato aconteceu em uma empresa localizada na região do Jardim Sabará. O pessoal foi até a Confepar para poder fazer ali os cuidados todos para verificar o que aconteceu por lá. A movimentação de soldados do Corpo de Bombeiros foi logo cedo ali na Confepar, na Avenida Artur Thomas. Sargento Agnes, um princípio de incêndio era numa caldeira, a primeira informação não foi? A gente recebeu informação de que o incêndio seria na caldeira. Chegando no local a gente pôde constatar que não era exatamente a caldeira que estava em chamas, mas sim uma esteira com a máquina que leva material até essa caldeira. O fogo já tinha pego no duto por onde passa essa esteira. E a brigada de incêndio da Confepar já estava combatendo com a ajuda de um tenente nosso que passava pelo local e havia parado ao ver a situação. Então não houve danos, muitos danos, danos materiais de grande monta lá no local? Não, os danos materiais foram nessa máquina, que realmente eles vão ter que parar o funcionamento dela, fazer toda uma manutenção, trocar essa parte móvel da esteira para poder voltar a funcionar. Mas a empresa já se prepara, eles têm uma reserva que já estava funcionando na nossa saída. O bom preparo e agilidade da brigada da empresa foi essencial também, né? Apesar de dois caminhões e vocês no local também, né? Isso, os caminhões deslocaram por se tratar da informação de uma situação grave. O nosso tenente que havia passado pelo local e parou já estava lá ajudando a brigada de incêndio, coordenando o serviço deles. E a gente já deslocou com dois caminhões, mesmo sabendo que não haveria tanta necessidade de água, porque a empresa tem um sistema de segurança interno, mas para a ajuda de pessoas, né? Então as duas guarnições foram atuar caso houvesse necessidade e o incêndio se alastrasse. Alguns funcionários chegaram a serem evacuados, né? É a norma também, né? Isso, sempre que existe uma situação de emergência numa empresa, principalmente as maiores, que tem um técnico de segurança que mantém esse treinamento em dia, eles têm pontos seguros para se deslocar em situação de emergência. Então, tendo o acionamento do alarme dentro da empresa, quem é da brigada se equipa e vai dar o primeiro combate até a nossa chegada. E os outros funcionários se deslocam até a área segura caso seja necessária uma evacuação.